Aí pessoal, chegou meu telefone, hoje dia 4, opa, foi pro lado errado, ali, dia 4 de janeiro, então chegou hoje, já foi entregue, legal, entregue dia 4 de janeiro, faz umas duas horas que chegou o celular. Então eu comprei esse outro Asus, tinha o Samsung, eu testei aqui o Samsung do sobrinho da minha esposa, né, e o Samsung também captou bem, como eu postei vídeo dele, porém, o que eu esqueci de falar lá no que eu queria no telefone, uma das coisas, dos motivos que eu queria, é que a tela fosse de 5 polegadas menor, aquele outro que eu peguei, o Samsung, a tela muito grande também, uma das coisas, eu não me adaptei com o telefone com a tela muito grande. Então foi esse aqui que eu peguei ele, né, vou colocar aí depois na descrição, esse telefone aí, então vamos abrir ele. Então vamos retirar ele aqui da embalagem, né, faz uma hora e meia que chegou o telefone. Só aí. E aí a embalagemzinha, Top Zefone 4 Bacana! Aí tá ele. Cara, tô achando que esse telefone veio errado, é a tela de 5.5. Ah, tá certo, é 5.5 a tela. Vamos ver aqui. Ah, é um pouco maior do que esse que eu tenho. Mas pouca maior. Então esse que eu tenho, o Zefone 3, é a tela de 5 polegadas. Deixa eu colocar ele aqui, de novo, novo aqui no que tá filmando. É um pouquinho a coisa maior. Pouca. É um... Bem, eu achei, por causa disso, achei que ia ser bem maior. Mas é pouquinha coisa a tela maior do que esse Zefone 3. Já é quase grande demais, mas tá bom. É um tamanho que não é pequeno, não é grande. Cabe bem tranquilo na palma da mão. Difícil de derrubar. Eu já tive os grandes. Ele é um telefone. O telefone grande é muito, muito fácil de você derrubar da mão. Ou de manipular nesse tamanho aqui. Ele é bem mais fácil, porque ele fica todo na palma da sua mão. Então é mais difícil de você tá derrubando ele. Até esse telefone que eu tenho já faz 3 anos e meio. Nunca derrubei, não tem solão nada. E eu não uso capa. Eu não gosto de usar capa nem película. Eu só uso o telefone direto assim. Bem bonito a grafia do... Olha aí, apareceu o que eu tô filmando. É da pouquinha coisa maior, ó. Pouquinha coisa. Bem bacana, bem bonito mesmo. Agora eu vou configurar ele, né. Fazer as minhas configurações. Depois fazer o teste da gravação de áudio. Como é que ele cessai. Aqui deve estar mais os... Cabinho. Conector de energia. Interessante. Padrão... Padrão americano, eu acho. A China é brasileira, é. O brasileiro é o Terra. E com aquele outro com proteção. Até nem tomada tem pra isso aqui, né, cara. As nossas tomadas vai ter que usar adaptador. Interessante até. Vou fazer um comentário sobre... Sobre esse carregador aqui. Até o carregador antigo que eu tenho, ó. Que era do outro Asus. É o padrão brasileiro, ó. Esse do Asus que eu tenho ali do Zephone 3. E aí me vim esse tipo de carregador. Totalmente fora do padrão brasileiro. Né. E você não tem nem... Você vai ter que ter um adaptador pra poder ligar ele. Com certeza eu vou continuar usando esse mesmo aqui. Ainda vai ter que estar usando adaptador pra isso aqui. Enfim, eu vou fazer um comentário ponto negativo nesse carregador aqui. Nada a ver pro sistema brasileiro, né. E os fones de ouvido. Os fones de ouvido sempre da Asus. São muito bons pra captura de... Pra você... Captura não. Pra você ouvir baixas frequências. Eles são bem bacanas esses fones de ouvido aqui. E o carregador. O bom que já é do... Esse aqui pelo menos é do tipo C já. O conector. Isso aí, pessoal. Vamos... Depois testar ele nas gravações de áudio. Pra ver como é que ele acessar. O que tem mais aqui. Opa! Veio de brinde uma capinha, ó. Bacana. Eu não uso, né. Mas, enfim. Vamos ver. Vem uma capinha bem transparente. Bem bacana. Você coloca aqui. Sabe que até eu vou usar essa capinha aqui. Não sou muito de capinha. Mas como veio e... E não tira muito a personalidade do... No celular, né. É. Eu praticamente lá no trabalho. Eu vou acabar levando com a capinha mesmo, né. Aí. Mas sem película. Vai ser só assim mesmo, né. Mas depois eu uso sem capinha. Eu gosto do telefone assim. Usar ele assim. Isso aí. Bora testar ele. Mas bacana essa capinha aí que veio de brinde nele. Beleza. Aqui o manual. O único... O único mesmo ponto negativo até agora foi esse carregador aqui. Esse plugue aqui. Nada a ver. Enfim. Tenho esse aqui que é da ASUS, né. Original do Zephone 3. Continuar usando ele ainda. Esse aqui. Isso aqui certinho, ó. Esse aqui totalmente fora do padrão. Valeu. Vamos testar ele no áudio agora. Aí, pessoal. Agora mostrar as funções do telefone. O Zephone... O ASUS Zephone 4. Esse que eu estou filmando é o 3. Lembra que toda a filmagem que eu tenho anteriormente é com ele, né. Até modo para vocês depois fazerem comparações. Esse eu creio que... Proximadamente a mesma coisa. A tela de 5 polegadas e meia achei quase grande. Então, provavelmente, desse aqui que eu estou filmando agora é de 5. Né. É quase grande demais. Eu prefiro a tela um pouquinho menor que nem os iPhones. Tela de 5, 4 e meia que é mais fácil de transportar. Mas é questão de gosto, né. Essa capinha aqui veio junto. Mas é bem bonito o design dele. Depois eu vou testar. Peguei o ASUS pelo custo. Tinha Samsung, tinha os outros. Mas pelo menos que eu tinha certeza, né. Para mim ter certeza, mas não ter que fazer devolução. Então, tem bem bacanas funções. Aqui eu já deixei tudo aqui os meus aplicativos, né. Aí está tudo as funçõezinhas bem bacanas. Já deixei tudo do jeito que eu queria. Até vou desligar aqui o 4G para eu botar o Wi-Fi aqui. Então, vamos ver na parte da câmera, né. Bem bacana. Eu gostei bastante. Ele é bem completo. Ele tem esses dois modos de ângulo da câmera mais longe, né. E mais perto. Isso é bom para quando você... Depois eu estou mostrando quando fizer filmagem. Então, ele também aqui tem nas funções dele. Que é o que a gente mais usa, né. Deixa eu ver aqui onde é que está na parte da câmera. Ele tem vários recursos de câmera, GIF. Tem vários recursos aí para quem tem... Mas como para mim eu uso mais aqui só para mostrar o interessante dele. A qualidade, o que ele filma aí. Tem 4K. Mesma coisa que esse Zephone 3. Para mim sempre foi HD ou 64. Que é o que eu uso, que é mais fácil de editar, mais rápido. E agora, em falar em memória, eu botei um cartão de 64. Então, tem bastante espaço. Aqui a resolução da câmera. Eu sempre uso em widescreen, né. 16 por 9, que nem a televisão. Nem assim. A gente assiste assim por causa do ângulo de visão. A gente acabou usando assim por causa do... De escrever, né. Que nem no Word. A gente escreve, então acabou usando assim. Mas para assistir vídeo e outros formatos em mídia ou foto. Eu prefiro assim, que pega a imagem mais ampla, né. As funções dele, bem isso aí. Bem como é o Zephone 3. As configurações dele. Toca bem. Então, essa seria... Aí vamos ouvir agora ele... Na gravação do vídeo e do áudio. Tem vários canais aí que demonstram os aparelhos. Ah, para videogame, está tocando para game e tal. Mas nunca falam sobre a gravação, a função dele. Quanto que ele grava. E principalmente como é que a captura de áudio. Se tu está em casa, ou se tu está em um evento, em um show. Quer fazer uma filmagem. Até um passarinho cantando. Para ver se faz a captura boa de áudio, né. Pelo menos esses aqui, um pouquinho mais top. São bons. O Samsung eu testei também. Então depende da marca e do modelo, né. Eu, pelo menos, esse Zephone 4 aqui. Eu tinha um amigo e eu fiz um teste antes. Aí o pessoal me pergunta. Davi, mas tu comprou de novo? Foi só no Asus? É que o amigo tinha o Zephone 4. E ele me mandou um videozinho, né. Claro, pelo WhatsApp perde um pouco a qualidade. Mas estava tocando bem lá. Aquele que tem o NX8, né. E aí eu disse, não, então vou nesse aqui. Se não for de certeza esse aqui, aí eu vou pegar. Eu ia pegar o Samsung A31. Acho que eu fiz os vídeos aí. Aí também tinha certeza. Só que aquele para o médio e agudo não era muito bom. Mas captava bem os graves, né. Vamos ouvir e ver agora o teste da gravação com ele. Pessoal, estava meio sem tempo na correria, né. Hoje aí, acabei essa semana aí colocando uns vídeos já gravados que eu já tenho de tempo atrás. De algum tempo, né. E agora eu estou aqui na biblioteca do YouTube. Que é onde você escolhe quem não dá os direitos autorais que o YouTube fornece, né. Então vamos fazer o teste agora com o telefone. Estou filmando só em Full HD. 30 quadros, né. Vamos ouvir e ver como é que o som capta, como esse telefone capta o áudio e o vídeo, né. Ele tem duas funções de imagem. Eu vou dar um stop aqui. Eu vou deixar tocando a música aqui enquanto isso. E aí eu vou estar mostrando a parte da imagem, né. Eu só não vou misturar porque, ah, 4K, coisa. Porque quando eu editar, vai ser tudo Full HD. Então, como eu já filmei Full HD, acaba sendo toda na mesma configuração, né. Então, eu estou aqui com a imagem, com a tela normal. Ele tem aquela para deixar a distância mais longe. Então, vamos ver como é que fica aqui. Nesse caso da distância, né. Fica bom. Bem interessante. Esse aqui está normal. Vamos ver para a área externa. Bom, os carrinhos na sombra. Olha aí, ó. Está bem. Está bastante com a luminosidade, né. Bem interessante o Full HD. Telefone, o Zephone 4, um pouquinho melhor do que o outro. Poucas coisas. Vamos percebendo agora aos poucos, né. Então, essa é a imagem panorâmica normal dele, né, pessoal. Agora, vamos ver na que deixa um pouco mais longe. Vou dar o stop aqui e vamos ver na outra. Câmera que é uma câmera, não sei se é com, 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 convexa, essa, divergente, né. Tem uma que deixa mais longe ou mais perto. E se tem uma lente ali na câmera, né. Então, aqui está com uma amplitude maior. Deixa eu abaixar o volume. Então, essa aqui é interessante para quando você está filmando, assim, em locais pequenos, que nem eu vou fazer vídeos na sala. E o espaço é pequeno, você consegue ter a amplitude maior do ambiente, né. Você tem um ângulo bem maior. Então, essa câmera aqui, que ele tem a segunda câmera, o telefone celular, é interessante para locais pequenos, né. Então, ficou bem, bem bacana. Vamos erguer ali, vamos ver como é que sai o som. A captura deve de ser a mesma, né. Também estou filmando em 30 quadros, vamos ver na parte externa. É, já para a área externa, essa aqui já não fica muito bacana, porque daí já fica muito distanciado, né. O zoom é bacana. Ele dá um zoom bem, bem bacana, mantém uma qualidade boa. Essa aqui já para angularidade bem, bem mais ampla, né. Então, para a área externa, seria melhor a câmera normal, né, não a panorâmica. Vamos voltar aqui, vamos retornar aqui. Já vamos perceber de novo. Fiz duas fotos, né, aqui dentro e lá fora. Então, vocês viram, para a área externa é melhor a normal. Para a área interna, melhor a panorâmica. Vou colocar agora a panorâmica aparecendo no meu rosto. Vamos ver como é que fica. Isso aí é mais panorâmica. Vamos perceber agora. Isso aí, valeu! E aí, em breve, mais vídeos aí. Vamos agora ouvir o som tocando. Volume alto, se distorte. Eu não vou botar um pouquinho os GNX800 e depois o CL. Só para nós ouvir a diferença aí, se fez a captura boa do áudio, né. Vamos ouvir agora como é que capta, né. Vou usar a mesma música agora rapidinho, só para nós testar o ASUS, né. Na captura do áudio. Vou colocar a equalização no GNX800, volume 15, baixinho. Grave no máximo, médio no zero e agudo no máximo, né. Vai ser isso, nós, de off, função de limpo. Mais gás. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza pessoal, agora vamos testar com o CL, até para nós ver a diferença de característica dos dois. Mas em breve eu vou fazer detalhes, não tive tempo ainda de fazer detalhes de ambos os aparelhos e detalhes de todo o GNX800. Tá no ângulo panorâmico, vou fazer né pessoal. Agora no ângulo panorâmico, testar o CL aqui, o CL vai estar nessa equalização aqui, vou colocar no EQ manual. Lembrando, não é potência, aqui eu só estou mostrando para captura do áudio do som até então, porque as caixas estão no canto, rendem bem mais espilhados né. Não faz muito milagre, mas realmente a posição das caixas faz a sua diferença né. Vou colocar aqui, em uma posição telefone aqui. Essa do ângulo da câmera fica muito bom ó. Agora com o ângulo normal da câmera né, para filmagem. Parece que quando ele puxa, no filmar, ele deixa um pouco mais próximo do que quando você tira a foto né. Agora vamos ver com o ângulo maior. Mas ele puxa um pouco né, ele traz um pouco na hora da filmagem o panorâmico né. Ele não deixa que nem na foto como vocês perceberam né. Então vamos testar o CL ali, tocando agora. Dá um pouquinho aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Modo LGTV Modo LGTV Modo LGTV né pessoal Então assim Tem umas diferenças Depois eu vou estar mostrando É só para nós perceber a captura do áudio Com o telefone A, o telefone 4 Né pessoal Beleza Isso aí Em breve eu vou fazer vídeos aí Em relação ao aparelho antigo Novo, qualidade Grave e macio Mas como eu digo Sempre digo Cada um tem a sua proposta Seu conjunto Nenhum vai ser perfeito Né cara E como diz RMS Eu nunca avalio o número de RMS Sempre o porta aparelho O SPL que ele proporciona E testando Né Números é apenas números Né Até então no outro GNX 800 que eu tinha Arrancava os adesivos Tudo Mas esse para manter a originalidade Né cara A qualidade Notei uma qualidade de definição De média agudo maior Porém eu notei aqui O grave mais macio Mais profundo Até um pouquinho mais Rendimento subgrave Mas como eu digo A gente que tem minisys A gente avalia o conjunto Eu vou ter aqui na sala A torre Do jeito que eu gosto Você pode configurar Também em outro jeito O layout Analisador gráfico Display Isso aqui que é Que é um show Né cara É uma Mas em breve Eu vou estar falando bem detalhes Colocar os dois lado a lado E fazer testes Mais aprofundado Entre os dois Valeu pessoal Ai ela não filma Quando ela está na amplitude Ela não filma Deixa eu baixar aqui Quando a câmera está filmando Em 60 quadros E você ir para a câmera Que deixa mais Com a amplitude maior Ela não filma em 60 quadros É só em 60 quadros É só 30 quadros Né Então com a amplitude da câmera Aqui Você não consegue filmar em 60 quadros Não sei em 4K Vou fazer um teste em 4K também Eu falei aqui Quando ela está no ângulo panorâmico Né No ângulo panorâmico É só full HD Ela não filma Em 4K E nem em 60 quadros Só com a câmera normal Né Para filmar em 60 quadros Vou fazer um videozinho Aqui em 60 quadros Para nós testar ela Mas aí vai ser Um próximo video Né pessoal